Bem amigos, estamos prontos e olha a criança vai entrar no meio pra evitar o confronto. O povo aplaude, o lutador de verde agradece a manifestação aí de força. E ele chama pra pancada, hein? Olha. O primeiro chute já entrou. O primeiro chute já entrou, ele não sentiu, passou a mão, limpou a camisa pra limpar a poeira. Nem mais. Outro chutão e ele disse que não doeu não. Não doeu não. Ele chama mais uma vez o lutador sem camisa. Olha, mais uma meia lua. Olha que gingado, olha que capoeira tradicional, minha gente. Agora caiu. Não caiu. Ele caiu. Agora o lutador de verde parte pra cima e já caiu o boné. Já imobilizou, hein? Vai dar o morrão, vai dar o morrão pra sossecar o menino. Olha, surrou. Deu o morrão na cabeça e fumando.